Muito legal você acompanhando mais uma vez aqui o canal de vídeos do Futebol CBN aqui em São Paulo. Terminou a rodada, o Palmeiras tropeçou em casa diante de pouco mais de 10 mil torcedores. Não conseguiu vencer a equipe do Bragantino, aliás uma equipe fraca do Bragantino que jogou muito mal a partida de hoje. O Baclambu recebeu 10 mil torcedores, pouco mais de 10 mil torcedores. Um público que tem impressão que ficou decepcionado com este time do Palmeiras que não conseguiu produzir aquilo que o torcedor esperava. Mário Marra, começo de campeonato, começo de temporada, mas o resultado parece que não foi muito legal não. Dentro de campo, o time te convenceu, deu uma demonstração de que pode melhorar, e aí Marra? Não, não me convenceu, deu um time defensivo, tentando jogar ofensivamente. Tinha uma proposta de atacar, mas jogava com o Márcio Araújo protegendo a defesa, com o Souza e com o Wesley também volantes, saindo para o jogo, claro, mas também com a preocupação de se defender. Contra um Bragantino que não veio para jogar no Pacaembu para ser herói, para tomar de 4, tomar goleada histórica, não. Veio para perder de pouco, talvez buscar um empate. Conseguiu, foi competente o Bragantino, mesmo concordo com você, não jogando uma boa partida, e foi muito incompetente o Palmeiras na proposta de atacar. Só chuveirinho, só bola alta? É, vamos lembrar que o Barcos perdeu um pênalti, mas está dentro do contexto. Perdeu um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo aqui. Um pênalti, aliás, sofrido pelo Souza, que para mim foi o destaque do jogo, o cara do jogo. Para mim também. É isso, muito obrigado pela sua participação. Falamos aqui do Pacaembu na estreia do Palmeiras nesse campeonato paulista de futebol. Um abraço. Um abraço. Obrigado.